Eu sou, me alcançou, não tinha lá, se deu por mim Já sou quem sou, se deu na cruz por mim De tanto amor, feliz tornou-me aqui Senhor, já sou feliz Sou meu pastor, a minha dor sarou O seu perdão faz-me sentir também A sua paz eu posso transmitir A tantos quantos nesta vida vivem só Que vivem só Que vivem só